Opa, Bruno aqui com você, então vamos lá para mais uma aula para a gente poder falar um pouquinho aí de funil de pixel, da importância de você trabalhar com estrutura própria e ter o pixel bem instaladinho na sua estrutura aí e que tipos de uso isso serve para a gente, tá? Então, na aula anterior que a gente conversou aqui, você já aprendeu a criar o seu pixel do Facebook lá na sua conta e lá na aula com o Anderson, quando você aprendeu a criar a sua estrutura própria, você já viu como que você faz para instalar o pixel direitinho nas suas páginas. Então, nessa parte a gente já está coberto. A gente já falou um pouquinho na aula anterior da importância do pixel do Facebook, de para que ele serve, ele otimiza aí as nossas campanhas de conversão e serve para marcar todas as etapas do funil aí que você está trabalhando. Então, falando um pouquinho aqui da estrutura de funil de pixel e a importância de ter aí o pixel bem instalado na sua estrutura própria quando você for rodar a campanha no Facebook. Digamos que você tenha uma estrutura aí que você está trabalhando com aqui a pré-pre-cell, tá? Então, eu vou chamar ela de PP aqui, tá? De lá você leva essa pessoa para um advertorial, a sua página de advertorial, vou chamar aqui em cima de ADV. E de lá você leva essa pessoa para a página de vendas. Vou chamar ela aqui de PV para ficar mais fácil. Que é aquela estrutura lá de funil que você aprendeu na aula com o Anderson. Então, lá na estrutura você já viu a importância da gente utilizar os eventos padrões do pixel que o Facebook disponibiliza aí para a gente. A gente já deu uma passada com eles lá na aula anterior também, quando você estava aprendendo a criar o seu pixel. Então, digamos que aqui na sua pré-cell, você trabalhou, por exemplo, com o visualizar conteúdo. Então, ficou aqui o view content. E digamos que aqui no advertorial você colocou o lead, para marcar lá como se fosse lead. E aqui na página de venda você marcou como é DD to cart, como adicionar ao carrinho. Percebe que aqui dentro do seu funil você já criou uma estrutura de pixel do Facebook também, já consegue fazer um funil de pixel aqui. E conforme as pessoas vão entrando aqui no seu anúncio, elas vão percorrer lá a sua pré-pré-cell, o seu advertorial, a sua página de venda. E daqui da página de venda vai lá para o checkout, não coloquei só para não ocupar tanto espaço aqui, mas aqui já dá para você entender. Primeiro de tudo, qual é a importância de você trabalhar com a estrutura própria e o teu funil de pixel montadinho? Esse aqui é um exemplo dele. Você consegue ver exatamente como está a passagem e a conversão em cada etapa do seu funil. Então, você consegue ver exatamente como está a passagem, como está a conversão aqui em cada etapa do seu funil. Então, digamos que tendo aqui a quantidade de pessoas que ativaram o ViewContent e tendo a quantidade de pessoas que ativaram o lead na sua campanha, você já consegue saber, por exemplo, como anda a conversão aqui da sua pré-cell para o advertorial. Você pode ver, de repente, que lá está em 80% de passagem daqui para cá. E como você está marcando também a quantidade de lead e a quantidade de ADD to Cart aqui, você também consegue ver a conversão do seu advertorial para a página de venda. Então, digamos que você está vendo aqui uma conversão de 43% de pessoas chegando até lá. E aí você consegue, quando você está trabalhando, ir fazendo pequenas alterações para poder subir um pouco mais as conversões em cada etapa. Então, se você acha que essa conversão de 80% aqui pode ser melhorada, você consegue fazer alterações aqui na sua pré-pré-cell de forma que aumente, sei lá, dois pontos percentuais aqui e ele vai para 82% de passagem da sua pré-pré-cell para o seu advertorial. É o mesmo tráfego que você está jogando e agora você já conseguiu converter mais gente para uma etapa do funil. Então, a partir do momento que você tem o seu funil estruturado, você consegue, na sua estrutura própria, saber o que está acontecendo em todas as etapas do seu funil. Você consegue enxergar o todo da sua campanha e consegue atuar em cada conversão, em micro-conversão dessa aqui, para aumentar lá no final a quantidade de pessoas que fazem a conversão que te interessa, que é a venda. Então, por isso a importância de você ter a estrutura própria montada com o seu funil de pixel estruturado. Então, isso aqui, do ponto de vista de estruturação de campanha, enxergar o que está acontecendo lá dentro é fundamental. Por isso que a gente fala tanto da importância e profissionalismo de trabalhar com a sua estrutura própria montadinha que não anda se ensinou. Segunda coisa que você pode trabalhar, do ponto de vista de funil de pixel nas suas campanhas do Facebook, é que lembra que a gente já conversou um pouco e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver subindo campanha, que o pixel serve para otimizar as nossas campanhas de conversão lá no nível de conjunto de anúncios. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma conversão para view content, que é a primeira etapa do seu funil, você tem mais chance de ter essas ativações aqui de view content acontecendo num volume que você precisa para a sua campanha começar a otimizar. Então, de repente, você pode subir aí o que a gente fala de funil de pixel em campanha. Você pode subir primeiro uma campanha para view content. Então, dentro da sua estrutura de venda, você vai otimizar primeiro para todo mundo que chegou aqui, nessa primeira página que ativou o view content. Depois que já estiver otimizado para view content, você pode fazer uma segunda campanha onde você vai estar otimizando para lead. Então, você já vai otimizar para pessoas que chegaram aqui na segunda etapa do seu funil. Depois, você pode fazer uma campanha otimizando para add to cart, que são pessoas que já avançaram para a terceira etapa do seu funil. E assim você vai conseguindo e otimizando o seu pixel até chegar na otimização que interessa para a gente, que é a otimização de purchase, de compra. Que aí a gente já está tendo um volume de compras suficiente para o Facebook começar a encontrar pessoas semelhantes àquelas que também compram. E é essa otimização que a gente quer atingir. E para isso, a gente pode utilizar o funil de pixel também dentro da sua estrutura. Então, a gente já falou. A importância de você enxergar tudo o que está acontecendo dentro do seu funil, estruturando a sua estrutura própria com o funil de pixel lá dentro. Quando a gente fala de funil de pixel em campanha, a gente consegue ir dando inteligência para o nosso pixel passo a passo, para ele trazer cada vez mais pessoas que cheguem na etapa do funil que te interessa. E aí você pode ir fazendo isso paulatinamente até conseguir subir campanha otimizada para compra, que é o que interessa para a gente. E do ponto de vista também de uso do pixel aqui na sua estrutura, você pode usar, por exemplo, essa estrutura de pixel aqui para remarketing. A gente vai ter uma aula específica só para falar de remarketing lá na frente, mas já dando uma dica aqui para você, o que é remarketing? Remarketing é você anunciar de novo para uma pessoa que já passou pelo seu funil. Então, digamos que você teve esse funil aqui, tem gente que vai passar pelo funil e não vai comprar, é normal. A maioria não compra e a gente tem a nossa taxa de conversão lá, que é menor do que o volume total que chegou aqui na frente. Mas você pode, por exemplo, fazer uma campanha de remarketing para todo mundo que viu o lead, o evento padrão de lead, mas não viu o Add to Cart, por exemplo, na página de venda. Você vai subir uma campanha para falar de novo com a pessoa que chegou até aqui e vai dar mais um argumento para ela seguir em frente. Para isso que serve a campanha de remarketing. Então, você pode fazer vários níveis de remarketing também quando você tem a sua estrutura toda montadinha, assim, com o seu pixel bem instalado. Você pode fazer remarketing para quem chegou aqui, mas não chegou no Add to Cart, para quem virou o lead, mas não chegou no Add to Cart, para quem viu o Trapé Pressel, mas não comprou ainda. E aí você tem todo mapeado o seu funil, você tem a sua estrutura toda na sua mão para você saber o que você vai fazer com ela. Então, essa aí é a importância de você ter esse pixel que você aprendeu a criar na aula anterior, todo estruturadinho dentro da sua estrutura própria, para ver as conversões que você está tendo em cada etapa do seu funil. Você consegue trabalhar com funil de pixel aí, dando inteligência devagarinho para o seu pixel do Facebook. e você ainda consegue usar essa marcação aqui de pessoas que estão passando por essas páginas para poder fazer remarketing, para poder criar público a partir dela. A gente vai ter aula aqui na frente também que você vai aprender a criar público. Então, é uma infinidade de coisas que você pode fazer aí com a sua estrutura bem organizada e com os pixels do Facebook instalados lá dentro. Beleza? Então, aqui já era para te dar uma ideia aí por que da importância do funil de pixel, por que da importância de ter a estrutura toda montadinha com os pixels instalados lá dentro e alguns dos usos que a gente já pode fazer com isso aí, tá? Então, isso é importante, você tem que aprender a lidar com isso aqui na sua campanha e a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço!